O impacto de uma família destruída pode ter efeitos duradouros sobre os filhos. Estudos têm mostrado que crianças que estão em um ambiente familiar que não é saudável têm mais probabilidade de ter problemas comportamentais, notas mais baixas na escola e problemas de saúde. Para nós cristãos, a família é uma prioridade. Devemos cuidar bem dela. E o melhor manual para isso é a Bíblia Sagrada, que em 2 Samuel 13 nos mostra seis coisas que podem destruir a família. Então, deixe o like, se inscreva no canal e fique comigo até o final, porque Deus quer falar com você. Veja o que está escrito em 2 Samuel 13, versículos de 1 a 6. Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar. Vá para a cama e ficha estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me serviça. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-la, Aminon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse dois bolos aqui mesmo e me servisse. Absalão, filho de Davi com sua esposa Maaca, tinha uma bela irmã chamada Tamar. Aminon, o primogênito de Davi com Ainoã, apaixonou-se por Tamar. Ele estava querendo chamar a atenção dela há algum tempo, mas não tinha sucesso. Aminon buscou o conselho de seu astuto primo, Jonadab, que lhe disse o que fazer, usando como fundamento uma mentira. Esse episódio me ensina algumas coisas. A partir daqui, é preciso ter em mente que o juízo de Deus começa a se tornar realidade sobre Davi e sua família. E o ponto de partida é a mentira. Em João 8, 44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Sendo assim, não é exagero supor que o Senhor dá legalidade ao adversário para agir dentro da casa e da família de Davi. O que acontece em seguida fortalece esse pensamento. Veja o que está escrito em 2 Samuel capítulo 13, entre os versículos 7 e 14. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, Vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão que estava deitado, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, Não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la e, sendo mais forte do que ela, violentou-a. O texto bíblico nos mostra o plano e execução de Aminon para violentar sua própria irmã. Da maneira como tudo aconteceu, Tamar estava amaldiçoada em Israel, como se lê em Deuteronômio capítulo 22, versículos de 13 a 21. Além disso, a lei proibia severamente relacionamento entre meio-irmãos e irmãs. Os envolvidos, no caso, deveriam ser expulsos da comunidade da aliança, como se lê em Levítico capítulo 20, versículo 17. Mas, em casos de violência sexual, a vítima, que era Tamar, de acordo com a lei, deveria ser inocentada pelos anciãos de Israel, pois havia sido agredida. Isso nós lemos em Deuteronômio capítulo 22, versículos de 25 a 29. Mas, esse episódio me ensina algumas coisas. Assim como Davi ficou cego pelo desejo por Betseba, agora Aminon fica cego em seu desejo por Tamar, sua irmã. E isso também fazia parte do juízo de Deus sobre o rei. Por isso, devemos pensar muito bem nas nossas escolhas, porque os nossos erros podem ferir gravemente pessoas que amamos, como filhos, esposa, marido. Além de destruir estruturas que levamos muito, muito tempo para construir. Veja o que está escrito em 2 Samuel capítulo 13, versículos de 15 a 19. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. E lhe disse, levante-se e saia. Mas ela lhe disse, não, meu irmão. Mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse-lhe, ponha esta mulher para fora. Tranque a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em voz alta. Depois de ter saciado o desejo do pecado, Aminon agora passa a odiar Tamar com a intensidade maior do que amava antes. Isso deixa ainda mais claro que seus sentimentos por ela não eram amor, mas apenas luxúria. Para piorar o insulto a Tamar e agravar a violação da lei, Aminon mandou Tamar embora. Isso mostra não apenas seu desejo de que ela se afastasse de sua presença, mas também sua rejeição a ela como noiva. Ele havia humilhado uma virgem e a lei exigia que ele se casasse com ela, como nos mostra Deuteronômio capítulo 22, versículo 29. A reação de Tamar a tudo isso é a humilhação. Ela coloca cinzas na cabeça e rasga seu manto real, mostrando sua tristeza profunda por perder sua pureza e talvez a oportunidade de casar e constituir família. Isso me ensina algumas coisas. A maldade de um coração distante de Deus não tem limites. Os abusos, a violência doméstica e fora dela, as agressões, tudo isso é o resultado de corações que não foram regenerados pela graça. Pessoas como Aminon destroem suas vidas e a vida de outros. Contudo, em algum momento, a colheita vem. Veja o que está escrito em 2 Samuel capítulo 13, versículos de 20 a 22. Absalão, seu irmão, lhe perguntou. Seu irmão Aminon lhe fez algo mal? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Absalão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem, nem mal. Embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Quando Tamar chegou à casa de seu irmão Absalão, ele imediatamente suspeitou do que havia acontecido. Sem dúvida, ele conhecia muito bem as intenções de Aminon. A partir daí, Absalão já começou a planejar a vingança. Ele aconselhou sua irmã a ficar em silêncio sobre o assunto e ficar em sua casa. Davi, de alguma forma, soube do que havia acontecido e, mesmo estando indignado, não aplicou o julgamento prescrito pela lei a Aminon. Talvez porque ele era o seu filho mais velho. Mas Absalão passou a odiar Aminon. Na minha opinião, aqui, Deus deu uma oportunidade a Davi. Mas ele não aproveitou. Davi era muito bom em aplicar a lei para quem estava fora de sua casa. Mas foi omisso quando seu próprio filho pecou contra a vontade de Deus. Além de ele não ter tratado Aminon como a lei dizia, ele não falou nada. Ele não interviu. Há muitos pais e mães como Davi. São bons em julgar o filho ou a filha dos outros, mas não seguem o mesmo princípio com os seus filhos. Há também aqueles pais e mães que tratam filhos de forma diferenciada. São muito rigorosos com uns e com outros. Não. E isso pode ser muito perigoso. No caso de Davi, foi como uma bomba atômica. E quando ela explodiu, o impacto foi grandioso. Veja o que está escrito em 2 Samuel capítulo 13, versículos de 23 a 29. Dois anos depois, quando os tosquiadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Respondeu o rei, não, meu filho. Então Absalão lhe disse, se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Aminon vá conosco. Absalão ordenou aos homens, ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser, matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim, os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Dois longos anos se passaram antes que Absalão executasse sua vingança. Ele organizou um festival para celebrar a época da tosquia de ovelhas, um costume guardado em Israel desde os tempos mais antigos. No meio da festa, os servos de Absalão, em um sinal combinado entre eles, atacaram e assassinaram Aminon. O objetivo de Absalão era vingar a honra de Tamar. Talvez você ache que ele agiu corretamente, mas não, ele não agiu. Aminon deveria ser julgado pelos anciãos de Israel conforme os princípios da lei, não segundo o sentimento de vingança que opera na carne. A morte de Aminon é o resultado da omissão de Davi, que embora fosse um excelente rei e líder de exércitos, não governava bem a sua própria casa. Veja o que está escrito em 2 Samuel capítulo 13, versículos de 36 a 39. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúdi, rei de Jessur, e o rei planteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Jessur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. Quando soube da morte de Aminon, Davi ficou desolado e planteava todos os dias pelo que aconteceu com ele. É interessante notar que ele não sentiu o mesmo pelo que aconteceu com Tamar. Parece que ela ser vítima de violência sexual premeditada pelo irmão não era tão grave quanto o seu assassinato. Era claramente uma cultura machista, onde os homens têm valor e as mulheres não. Graças a Deus por Jesus Cristo que mudou isso. Nesse contexto, Absalão fugiu de Baal a Zor e buscou e encontrou refúgio com Talmai, seu avô materno, em Jessur, a leste do mar de Quinerete. Lá, Absalão permaneceu por 3 anos, mesmo que seu pai, finalmente consolado, desejasse que ele voltasse. Eu amo, admiro e sigo Davi em muitas coisas, mas como pai, ele me ensina o que eu não devo fazer. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus nós te louvamos pelo teu imenso amor. Tu és bom, a tua graça, misericórdia dura para sempre. Pai, em nome de Jesus eu oro pedindo que o Senhor dê sabedoria a nós, pais e mães da nação brasileira. Principalmente aqueles que te temem, aqueles que te servem, para que nós possamos conduzir, liderar a nossa casa segundo os princípios da tua palavra. Que nós não sejamos parciais, que nós não tenhamos amores diferenciados pelos nossos filhos, mas que nós o tratemos segundo a tua palavra e segundo a justiça. Que no nome de Jesus a tua vontade seja feita nas nossas famílias como ela é feita no céu. Que o Senhor dê sabedoria aos pais e mães da nação brasileira. Em nome de Jesus, para que nós não cometamos os mesmos erros que Davi, que embora fosse muito bem sucedido no que se refere às questões humanas, mesmo no propósito para o qual o Senhor lhe chamou, era um fracasso como um líder no lar. Ajude-nos a não fazer o mesmo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Se você precisa de ajuda para liderar ou estabelecer a sua família, eu acredito que a leitura do meu e-book, O Segredo da Vida Abundante em Jesus, pode lhe ajudar. Ele é gratuito e para pegar o seu, basta acessar o link que está aqui na descrição. Além disso, faça o seu pedido de oração nos comentários. Nós vamos orar com você e por você. Eu vou deixar aqui o vídeo de 2 Samuel 12, para que você veja os quatro passos que nós devemos dar quando errar. E se você ficou comigo até aqui, escreva aqui nos comentários. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima. E até a próxima.